Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, paparazzo rubro-negro na área aí com o Zona Mista e coletiva também aí do técnico Tite, Zona Mista com Everton Cebolinha e Marcos Braz falando sobre o mercado da bola, só que aconteceu aí um episódio aí desagradável com o Pedro Mengão Melhor, a falta de respeito do Marcos Braz, que olha o outro ele dá patada nos outros, ele acha bacana fazer isso, tratar os jornalistas, os youtubers dessa forma, ele não perguntou nada de mais, ele perguntou sobre a informação do Vene Casagrande sobre o jogador angolano que interessaria o Flamengo, e olha só o que o Marcos Braz fez, e convido você já rapidinho, tá, ir lá no nosso WhatsApp e procurar pro Rubro, colocou Rubro na busca ali nos status onde tem os canais, você vai encontrar paparazzo rubro-negro, já segue a gente lá pra receber todas as notificações, receber todas as notícias do Mengão, então paparazzo rubro-negro lá no WhatsApp, segue lá. Que desagradável hein Braz, que desagradável cara, aí depois vão dizer que a gente tá perseguindo, não, você se persegue, você se cancela, né, como muita gente tem se cancelado aí com atitudes como essa, você se persegue, tá, desnecessário, uma marra só, custava falar com o garoto, é uma das primeiras vezes que eu vejo o Pedro numa zona mista, e ele falou pra mim que ele ficou abalado, ficou sem palavras, ficou muito chateado com o que aconteceu, entendeu, tá, foi perguntar na maior boa intenção, uma informação que era do Werner Casagrande, e o Braz tratou o menino que tá começando, né, em zona mista, dessa forma. Cara, uma sacanagem com o Pedro, um canal aí que faz um trabalho bacana, caminhando pra um milhão de inscritos também, um absurdo, uma falta de respeito, uma falta de respeito. A gente vai passar pra vocês aqui agora, zona mista, coletiva, fica aí, muito material bacana, tem também outras situações que aconteceram ali, bastidores e tal, de zona mista, de coletiva, inclusive a gente conversou com a Caroline, né, a namorada do Léo Pereira, ela falou sobre Gabigol, falou sobre muita coisa, e também, eu quero só fazer uma ressalva aqui, cara, muito importante, pra mim, o Flamengo venceu na inteligência do departamento, da comissão técnica do Tite, né, porque eles souberam explorar que o Fluminense veio de altitude, fizeram marcação alta no primeiro tempo, uma marcação lá em cima, cara, não deixava o Fluminense sufocar, o Fluminense cansou, e aí o Flamengo mostrou que tem preparação física, o Fábio Maceradinho fazendo um baita de um trabalho, o Flamengo mostrando que tem preparação física, e venceu o Fluminense, sobrou, amassou o Fluminense no segundo tempo. Gabi, parabéns aí, cada dia que tu entra, mostra a raça aí, a porta-fora, deixa eu fazer uma forma de limpação, garota-roça somehow. Caroline veio, veio com o manto da Jéssica CRF. Carolina, tinha aquele boato que você não ia vir hoje, a nação ficou preocupada. Gente, é uma responsa, tá? Pelo amor de Deus. Eu fui cancelada pela torcida quando eu fui pra São Paulo, no Twitter, no Instagram. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não sei nem se vai dar certo, mas pelo menos eu vou voltar, porque aí a culpa não vai ser minha, se acontecer alguma coisa, aí voltei. Mas vamos lá. E a expectativa pra hoje? Clássico? Melhor, cara, melhor. Eu nunca fui num platu, né? Todo mundo disse que o platu vai ser completamente diferente, então vamos ver como é que vai ser. Hoje que eu vou sentir o que é, o clássico de verdade. Valeu, Carolina. Obrigada. Valeu, Carolina. Obrigada. Sabe que você tá com o Léo há um tempo já, nesse meio tempo você tá conhecendo outros jogadores do Enem, com amigos do Léo. Como é que é essa relação de você e do Léo com a galera? Quem é o jogador mais próximo de vocês? Tem até aquela foto do Gabigol no camarote da Sapucaí. Não, é. O Gabigol é uma pessoa muito doida, na verdade, porque ele é muito brother do Léo e ele tira muita onda. Antes da gente se assumir, praticamente, ele já tava entrando onda. Mas não é muito querido pelo time todo, então ele é amigo de todo mundo. Então, nas redeias, quando encontra, tem sempre a maioria dos jogadores e eu tô lá fazendo amizade com todo mundo também. Com as esposas dos jogadores do Carnaval, eu encontrei a esposa do Racaete, umas fofas também. Então, assim, vou conhecendo todo mundo e é isso, eu tenho uma tata dos melhores. E a Cecília também já tá? Cecília também. Eu não venho hoje, mas vou ver se no próximo jogo eu já venho. Carol, o que você pode falar da torcida do Flamengo? Se a torcida te abraçou em todo o Brasil? Eu vou te falar, assim, como vocês sabem bem, já fui de outras torcidas também, mas eu vou falar. Outro cliente, assim, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. A galera não torce, a galera é fissurada, apaixonada. É muito doido, a energia é muito diferente e eu tô encantada, tô muito encantada mesmo. Não precisa de vir a falar, já... Agora estamos aguardando. Não houve resposta, tá? Houve alguma resposta nesse sentido, você planteava um ajuste? Não, o que a gente quer ter é uma exonemia do campeonato. A partir do momento em que eu tenho quatro, cinco titulares, que eu não posso contar, duas, quatro, nove rodadas, eu acho que isso aí é uma exonemia. Sobre o próximo fim de semana, a gente sabe que o Flamengo e a Fluminense são andantes na rodada, é um clássico jogo do Fluminense. Você tem alguma noção já de como vai ser? Tem chance do Flamengo ter que jogar fora do final de semana ou tirar o seu jogo? Não sei, a gente já planteou, não vou passar pra vocês aqui, mas a gente já planteou uma data, uma energia pra federação, vamos ver se é possível, respeitando também o Fluminense, que também é mandante. Vamos ver como é que vai fazer esse ajuste aí. Agora eu acho que, até pela maneira que o Flamengo vai jogar, eu acho que perder de dez gols pra perder o... Perder de onze, perder de onze gols pra perder o campeonato, quer dizer. Então, acho que, é, se puder ser num dia, num horário, que a gente possa fazer uma data, um dia bonito pra torcida do Flamengo, eu acho que é o que deve ser feito. Sobre o Léo Ortiz, eu sei que é um pouco repetitivo, porque toda vez a gente tá aqui falando, mas eu queria saber se já avançou alguma coisa, o Flamengo desistiu, o que tem sobre o Léo Ortiz? Não, nem o Flamengo desistiu, o Flamengo nunca falou isso, nem o Bragantino nunca fechou essa questão. São números em que a gente entende o que seja plausível, correto, o Flamengo tá atrás desses números. Sobre o jogador, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador, um jogador em que a gente entende que é o nível de seleção. E agora tem que ter paciência, tranquilidade. Mas tem algum limite pro Flamengo? Uma data, alguma coisa do tipo? Não, acho que a data do limite é no dia sete de março. Não é o limite do Flamengo, é quando é que você pode inscrever. Agora eu acho que assim, se o Flamengo não fechou a questão, o Bragantino não fechou a questão, com calma as coisas vão ajustando ali, ou eles descem um pouquinho, o Flamengo sobe um pouquinho, vai ajustando com calma pra ver se a gente chega num denominador comum. Também se não chegar, a gente tá muito bem assistido com os zagueiros, eu confio nos zagueiros que estão aí há mais tempo e nos garotos que estão subindo. Não vai ser nenhum desespero nosso não ter o Léo Ortiz. A gente conta com ele, eu sempre falo que qualquer contratação que você possa dar musculatura é um time que a gente julga, que vai disputar todos os campeonatos, a gente quer se fortalecer da melhor maneira possível. Agora, às vezes, não é possível. Então a gente tem que trabalhar com isso e vida que segue. Brás, qual o grau de otimismo do Flamengo sobre a concessão do Maracanã? Não, esse assunto eu não trato, o presidente Rodolfo Landini. Brás, o Flamengo tem interesse pelo angolano que alunda Gaspar, que é na imprensa? Porra. O que acontece é que a gente ainda tem até o dia 7 de março para fazer as contratações. Eu sempre digo que o melhor das contratações é que o primeiro dia de trabalho esteja sempre disponível na comissão técnica, só que às vezes não é possível. E quanto a ter muitos garotos da base, para mim não é novidade nenhuma, a gente acompanha os treinamentos dos garotos. Para quem não sabe, o treinamento do Sub-20 é espelhado com o do profissional, é no mesmo horário, para que se você possa precisar de algum garoto, precise fazer algum ajuste, algum chamamento de algum garoto para treinar ali em cima, ele já está disponível na mesma hora. Então a gente faz isso há bastante tempo, desde 2019 a gente faz isso. Então para mim não é nenhuma surpresa. Agora, em relação às contratações, eu sempre digo que se for possível você dar mais musculatura num elenco que vai disputar, que a gente pensa em disputar todos os campeonatos, qualquer, quando você tem uma possibilidade de fazer uma contratação para dar essa musculatura, eu acho que tem que fazer. E deixar claro aqui, na nossa preocupação, e assim, eu tenho que ser chato nesse tema, o Flamengo vai ter nove jogos no campeonato brasileiro, que não terão os seus principais atletas, porque serão convocados da data FIFA. Isso é um dos únicos lugares no mundo que acontece, isso é aqui, e o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e por ter bons, grandes jogadores. Eu acabei de falar, qualquer time no mundo, Bayern de Munique, Manchester City, se perder três, quatro titulares, dependendo com quem você vai jogar, você vai sentir. E é o caso do Flamengo. O Flamengo vai ter nove jogos no campeonato brasileiro e dois na Copa do Brasil. Então, eu não sei, eu acho que conto até com a imprensa para poder arguir sobre quem está fazendo o campeonato. O Flamengo começa lá na frente, o Flamengo está muito perto de fechar Tassá Guanabara, com o Tite à beira do gramado, só com um gol sofrido ali, com o Mário Jorge, com o Tite mesmo, nenhum. Eu queria que você falasse a importância de disposição de todo o time, incluindo os atacantes lá na frente, para o sistema defensivo funcionar bem. Boa noite. Bom, o professor Tite tem descobrado muito isso, né, marcação dos homens ali da frente, porque a gente sabe que se a gente pressionar ali, deixar sair de lá, a nossa defesa vai ser menos vazada. Isso tem acontecido, tomamos um gol, tomamos os meninos que jogaram, faz parte, obviamente, mas a gente tem conseguido essa solidez, muito com os homens da frente também que têm ajudado, a gente conseguiu pressionar bem o Fluminense no primeiro tempo, roubamos algumas bolas ali para a gente ter aproveitado de uma melhor maneira, mas a nossa ideia de jogo ficou bem posta. Saboninho, depois de uma temporada em que não teve nenhum título, né, qual é o peso para vocês jogadores de um troféu de Taça Guanabara, por mais que não esteja valendo dinheiro, nenhum título ainda do Campeonato Carioca, mas serve de que para vocês? É difícil, porque quando você joga em uma equipe como o Flamengo, com as temporadas anteriores que passaram, né, temporadas vitoriosas, quando você passa o ano em branco em uma equipe como essa, obviamente, a diferença é muito maior, né, e a gente tem consciência disso, mas eu creio que isso aí também para pagar a temporada passada, a gente almeja sim esse título, porque também na frente a essa primeira colocação vai nos dar uma condição muito melhor, vai nos dar uma certa vantagem, título é título, né, então a gente vai começar a ganhar, nós vamos nos dar muito mais frequência para que lá no final a gente possa comemorar mais. Everton, desde que você chegou ao Flamengo, você vinha buscando se consolidar, ganhar oportunidades, com cada técnico foi uma história diferente, mas com o Tite, que era um cara com quem você já tinha trabalhado, que você viveu um grande momento, inclusive, na seleção, você conseguiu se firmar como titular da equipe e evoluir aqui dentro do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, deu match de novo com o Tite, como é que tem sido esse início de 2024 para o Flamengo? Eu vivi temporadas anteriores de altos e baixos, né, isso para um atleta é muito difícil, obviamente, você acaba perdendo confiança, mas eu creio que desde a chegada do professor, ele me deu a sequência que eu precisava, com isso eu acabei retomando a minha confiança, as coisas vão acontecendo naturalmente, eu tenho ajudado, eu fico muito feliz porque desde a minha chegada eu também esperava isso, esperava ajudar de uma certa forma, graças a Deus, final do ano passado e esse ano eu tenho ajudado, espero que possa ser assim até o fim. Everton, o Tite fala tanto em equilíbrio, é um time muito equilibrado, né, invicto agora no Campeonato Carioca, 20 gols marcados, apenas um sofrido e você falou agora em confiança, é esse equilíbrio, um time tão equilibrado assim que aumenta tanto a confiança, vocês se sentem muito confiantes hoje e aí resulta num lance como o do seu gol, que foi um lance muito plástico? Com certeza, eu acho que é a marca dos times do professor Tite, né, sofreu poucos gols e a gente tem mostrado isso no Campeonato, né, durante esse início de ano e obviamente que aquilo que a gente vem treinando e vem colocando em prática fica muito mais fácil, né, e a gente dá mais confiança dentro do jogo, não é à toa que as coisas estão fluindo naturalmente e a gente tem conseguido colocar em prática, tanto na parte tática quanto na parte técnica, na parte da marcação, lá na frente a gente tem conseguido colher bons frutos e creio que esse ano a gente reserva grande coisa para a gente. Fala da jogada do gol, que foi bonita, como foi sua visão vendo ali toda aquela troca de passes, calcanhar, e da importância para você de mais um gol no Clássico. Feliz, né, muito feliz por mais um gol com a camisa do Flamengo. A gente sabe da importância que é, né, o jogador marcar em Clássicos, cometer ali antes que é muito fácil você jogar com jogadores inteligentes, né, jogada que começa ali com o Niko, toca por rasca, rasca toca de letra, o Pedro toca de letra para mim também, já sabendo que eu estava ali, né, ficou muito mais fácil, são jogadores que pensam muito rápido e a gente tem que estar também pensando da mesma forma, a gente foi feliz ali na jogada e eu fui feliz também na finalização. É, Verton, hoje você é um dos principais jogadores nessa equipe do Tite e agora no começo de março vai ter a primeira convocação do Dorival. Eu queria saber, você tem a expectativa de voltar a jogar na seleção, especialmente com o técnico que vocês já estiveram juntos, qual é a sua expectativa aí para essa primeira convocação do Dorival que você pode acabar aparecendo? É claro que a gente pensa, né, todo jogador de alto nível sonha com seleção, eu tive uma linda história lá, já estive lá algumas vezes, é óbvio que eu almejo isso também, espero que o professor Dorival possa lembrar de mim, mas a gente sabe que lá na frente a concorrência é muito alta, mas eu tenho feito meu trabalho aqui, porque eu sei que a partir daqui eu posso almejar a seleção. Primeiramente, parabéns pela vitória, mais uma excelente partida sua. E na coletiva de terça-feira, o Tite, ele fomentou muito para os jornalistas que estavam lá sobre a utilização dos pontos e que ele tem dado essa confiança para vocês. E ele disse que vocês já estavam adaptados ao esquema de jogo e hoje, em um dos clássicos mais importantes dos últimos anos, que com certeza é o Fluminense, que é um embate direto, que os jogadores tratam como final e eu com certeza que vocês também tratam, hoje os pontos foram os que mais desempenharam a função que o Tite pediu. E hoje você foi desgraciado pelo gol, claro, ali o Fabio até tentou defender, mas não conseguiu pelo chute de fora da área, e a gente viu o Flamengo muito ofensivo. indo para cima com os pontos. Até onde o Tite tem dado tanta essa confiança para vocês, para que vocês possam ir mais ofensivos, já que o Flamengo há um tempo atrás não tinha isso, e hoje em dia é um dos pontos fortes desse elenco. Durante a semana, o professor tem trabalhado muito, de formas individuais também, separa a defesa, separa o ataque, e como eu falei anteriormente, isso acaba facilitando, porque você chega no jogo muito mais confiante, já sabendo o que tem que ser feito, já sabendo o que vai fazer, já sabendo onde seus companheiros vão estar. isso tem fluido de uma forma muito positiva. Espero aí, durante esse ano, que a gente possa aumentar o nosso número de gols, e obviamente não sofrer gol, porque a gente não sofreu no gol, e sabemos que a nossa qualidade da frente, uma hora a gente vai fazer gol, então é muito importante. Durante o treinamento, acho que vale ressaltar que o treinamento é muito importante, para que a gente possa chegar no jogo muito confiante, e desempenhar um bom papel. É, Bertão. Nas primeiras rodadas do Carioca, tinha-se algumas críticas de que o Flamengo estava criando poucas oportunidades de gol. Agora veio uma evolução, no último jogo foram muitos gols marcados, mas ainda assim tinha perdido algumas oportunidades. Hoje, perdeu-se menos oportunidades, e conseguiu vencer por dois gols novamente de diferença. O que você acha que já evoluiu nesse ataque do Flamengo, e que precisa evoluir ainda para o restante? O professor nos cobra muito, durante a semana, precisão. No passado, a gente criou, principalmente no primeiro tempo, poderia ser um placar bem mais elástico, infelizmente acabou não acontecendo, e hoje a gente teve até poucas oportunidades, mas fomos efetivos. Então, ele nos cobra isso, precisão, eu creio que hoje ficou nítido isso, nas poucas oportunidades que a gente teve, e conseguimos concluir o gol, isso que é importante, quanto mais a gente criar, que a gente possa concluir da melhor maneira, e hoje ficou nítido isso. Continua aqui. Nelto, Nelto, no ano passado, enfim, começou muito mal o ano, várias faltas de conquistas aí, o Mundial, esse ano o Flamengo está muito bem, há uma rodada já, de podendo ser campeão. Queria saber de você, o que você atribui, essa evolução do Flamengo no começo do ano? É parte física, é mental, o que está acontecendo com o Flamengo? Eu acho que a nossa preparação, ano passado a gente teve uma troca de um técnico, o Dorival, e veio o Vitor Pereira, e é óbvio que é muito mais difícil, por mais que seja no começo da temporada, mas é um trabalho novo, um trabalho muito diferente, tinha outra metodologia, e esse ano a gente pôde começar com um treinador que a gente já conhecia, já tinha pego ali o final da reta do ano passado, e isso facilita, nós fizemos uma boa preparação, eu acho que a nossa pré-deporada foi muito produtiva, e a gente tem colhido esses frutos. Eu queria te perguntar sobre o ponto que o Tite tem passado para vocês, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, que é um time que tenta tocar desde trás, sair jogando desde o campo de defesa, e hoje a gente viu o Flamengo pressionando bastante a saída de bola, tentando buscar sempre roubar na pressão pós-perda ali, e vocês conseguiram roubar algumas bolas ali no ataque, você como um jogador de ataque, queria saber se ele pediu especificamente para essa partida, que vocês fizessem uma pressão maior, como é que tem sido esse papo na marcação para os atacantes com o Tite? Claro, a semana foi toda voltada para isso também, a gente sabe que a equipe do Fluminense corre muitos riscos nesse estilo de jogo, e sempre que pressionado, obviamente que se roubar a bola vai te dar uma condição de finalizar a jogada, seja no gol, seja na finalização, e a gente procurou fazer isso, trabalhamos bem durante a semana, que a gente desempenhou um bom papel, e tudo aquilo que foi trabalhado a gente conseguiu colocar em prática. Beleza. Tite, boa noite Tite, boa noite Matheus. A gente durante o jogo observou o Rossi muitas vezes tentando esticar a bola, quando a opção de saída por trás não se apresentava rapidamente, quando a marcação estava encaixada ali na saída de bola. Isso me pareceu uma orientação, porque ele não estava tomando aquelas decisões na cabeça. O que você pretendia com isso? Conseguir esse espaço nas costas da Zaga do Fluminense adiantada através das pontas, e no segundo tempo até em algumas oportunidades deu certo. Era isso que você queria? Esse time do Fluminense oferece esse espaço, uma forma de jogar contra esse time, que tem um modelo de jogo já tão consolidado, que as pessoas analisam muito naturalmente, pelo que eles conquistaram no ano passado. Na inserção da tua pergunta, tu respondeu assim. Sim. E tu tem que estabelecer variações de movimentos. O que a gente estava fazendo demais no primeiro tempo, em algumas situações. Hoje tu tem... As duas últimas equipes campeãs da Libertadores se enfrentaram. Aí entra Douglas Costas e o Renato, dois jogadores que estavam comigo na seleção. Então, com um nível muito alto, com uma qualidade de espetáculo muito alta. John Kennedy, muito alto. Então, tem por parte das duas equipes, um nível técnico, e que quem vem daqui a pouco não é flamenguista, ou não é um torcedor femininense, olha o jogo, olha o espetáculo. Bom, um espetáculo de qualidade. Isso é importante. Quando a defesa... A pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. O que nós procuramos fazer quando a bola entrava no Rossi e subia a pressão do adversário? Ele só... É, não vai falar muita coisa. A gente vai encontrar isso no ano mesmo. A gente estuda o adversário e procura sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar. Boa noite, Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidão Marinho Eleitoral News. Parabéns pelo desempenho de vocês. O Flamengo tem o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato do Carioca. Você falou lá no início da primeira rodada que os quatro grandes são aqueles que poderiam fazer o campeonato mais equilibrado entre os estaduais como um todo. Qual o sentimento que fica para a comissão técnica de olhar uma rodada antes de acabar a Taça Guanabara e ver que o time já está com nove perdos na Taça? É muito difícil quando a gente perder a Taça Guanabara e ter esse melhor desempenho tanto no ataque, tanto na defesa. Se me permitem que vocês falassem um pouco sobre o Pedro. Ele falou no final do jogo que vai ser pai de gêmeos. tem nove gols em nove jogos. É um desempenho excelente e querendo ou não é um dos favoritos para pintar na lista do Dorival na próxima sexta. Você já teve do outro lado, né, Tite? Sabe como é isso e o Pedro também tem esse carinho do professor Dorival. Obrigado. Eu começo pelo último. Todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira. Eu não dou o direito absolutamente nenhum enquanto técnico de oferecer. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos, de crescimento. Eu não tenho absolutamente esse direito. Que faça a escolha que deve escolher de uma forma mais justa. Me permita dar a inconfidência, né, O Bruno está balançando a cabeça quando o Juan falou assim, estou saindo e tal e uma despedida legal. Ele falou, vou estar com alguns de vocês. Eu falei, leva todo mundo. E estou falando de coração, sim. Porque isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo dá condições da gente, fora os atletas que forem, a gente ter peças de reposição, o garoto que está surgindo, peças de reposição que são contratadas. porque é a lei do jogo. É assim. A primeira parte, a de... O sentimento de ter o melhor ataque, o melhor deficiar. É, eu, depois se complementa, eu me expressei mal e tomei pau pra caramba. E justo porque eu me expressei mal. Quando eu quis falar que o Campeonato Carioca, ele era mais difícil, era do momento dos quatro grandes em relação a São Paulo. Não no contexto todo. Eu repito isso. e quem me critica eu estava absolutamente porque eu não me expressei. Mas me expressei, sim, em relação aos quatro grandes. Por quê? Porque Flamengo com grande poderio. Botafogo, que teve na iminência do título e mantendo toda uma estrutura. Fluminense, campeão da Libertadores. e Vasco em ascensão. E no comparativo com aquele momento dos quatro grandes de São Paulo, é mais difícil. Mas também, há algum tempo atrás, quando Nova Iguaçu começou a fazer uma série de pontos, nós fizemos uma... Eu digo, atenção, gente, nós temos que pontuar, que crescer muito na tabela porque tem uma equipe aqui que ela está botando pressão e que daqui a pouco algum grande vai sobrar. Sobrou. Então, fica o reconhecimento ao novo da sua trabalha. Compreendente, teve um outro item, eu não sei. Tite, boa tarde, Igor Siqueira do Alvo. Eu vou fazer duas questões. Uma, seu planejamento em relação a gerar uma variação do time, considerando a ausência do Gerson por conta da cirurgia. A gente sabe, a gente conhece que você gosta não só de ter esse time fechado, engrenado, essa primeira formação, mas também tem uma coisa alternativa que era, no caso, a variação com a Maracruz mais aberta. Um segundo, fora Flamengo, mas dentro do futebol. Qual o seu sentimento em relação ao que aconteceu durante a semana de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acudação do estudo que foi imposta para ele neste momento? Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, a meu respeito, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e mantendo todos os fatos. Afora, que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. vou te dizer mais. Não o fato que agora foi julgado, mas eu vou e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas e eu tive que responder 18 a respeito de um suposto e eu disse a mesma coisa para vocês. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. foi assim e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado na Céu Jornal. Meu pai me educou. Primeiro eu tinha ensino. Segundo eu fui acondido para que tu aprenda. Esse fato é o outro. A outra que ele é técnico. A gente tem variações, a gente trabalha variações, opções de acordo com a temporada que eu estou andando e que não tem só uma carta na mão. A gente pode ver dessas situações de acordo com o que o que eu pede. Vitor Hugo, a entrada dele foi essa característica de um jogador de articulação meio da pista pelo lado que arrasta, que tem passe e que tem chegado mais no meio da pista do lado com essas variações. Tite, Raiza Simplício aqui da Boa Brasil. Parabéns pela vitória. A gente tem visto nos últimos jogos a equipe que começa, as mexidas que você faz. É um time muito competitivo com várias opções, mas ali no sistema defensivo, na zaga, o Davi Luiz hoje ficou de fora, tinha o Fabrício, o Léo, e aí o Clayton também à disposição. E a gente está vendo o Flamengo no mercado há dois meses, mais ou menos, tentando a contratação do Léo Ortiz. Desculpa me estender um pouquinho na pergunta, só para você entender o contexto. E eu lembro que lá em Orlando, você deu uma declaração que você disse o seguinte, contratem bons jogadores. se for para trazer atletas para se desenvolver aqui, enfim, apostem na base. Eu queria saber de vocês como é que está essa situação, se é o Léo Ortiz ou ninguém, ou apostar no Clayton, enfim, houve essa conversa com a diretoria, qual foi o consenso de vocês em relação a chegar mais um zagueiro ou não? não só zagueiro, mas de outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionados e o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar Itair, o Bruno, Itair, o Luiz, antecipar situações, porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel, isso é o ônus de uma equipe com um tamanho de planal, por isso, dele e de outros funcionários. Mas é ele ou a base ou vocês estão abertos a outros atletas na posição? Tem que ser bom. É com os bons que a gente fica melhor. Com os bons que a gente fica melhor. Boa noite, boa noite, Tite, boa noite, Matheus, parabéns pela vitória de hoje, pelo Castanha. Eu queria saber primeiro se Matheus poderia falar a questão do Gerson, hoje o Fred, vamos dizer que o nosso companheiro do Gerson postou que ele vai precisar de uma cirurgia, qual o tempo que ele pode ficar de fora, se o Flamengo vai buscar alguma reposição nesse período, se vai ser da base, para eles falarem sobre isso. E eu queria falar uma situação do jogo, o Flamengo tem uma forma especial de jogar diferente, concentrando muitos jogadores do lado do campo, e hoje a gente viu especialmente no primeiro tempo muita concentração para o lado do Varela, e o Varela na lateral direita do Flamengo sempre foi muito contestado, e hoje, na minha avaliação, fez uma grande partida, defensivamente, sempre com superioridade numérica, muitas das vezes, do lado dele, porque tem que se expressar também uma avaliação sobre essa evolução do Varela. Obrigado. A partir do Gerson, quem pode falar melhor é o Departamento Médico, porque eu não quero colocar a frente dos médicos, Departamento Médico, para dar uma informação verdadeira e dos detalhes, os detalhes dela, para o senhor. prefiro não comentar. A gente vai ficar torcendo para passar o de todo mundo, que é a coisa que mais está acima de qualquer coisa. Na questão do Varela, o Varela é um grande jogador, o Eder é um grande jogador, como foi passado, a gente trabalha com grandes jogadores, a gente tem, e aí entrando também na parte tática, a gente tem um conhecimento do que o adversário faz, e a gente não quer expor o atleta, mas a gente sempre bota funções que a gente acredita que eles possam fazer, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Hoje ele foi muito sólido defensivamente. Mesmo que havia superioridade no começo do lado dele, do Luiz, nosso comportamento foi o que fez com que a gente não sofresse mais. Então, a gente entender esses processos, entender também o tamanho da camisa do Flamengo para um lateral, com história, a história que tem o Flamengo dos grandes laterais. E aí, um pouquinho de paciência nessa construção, tenho certeza que quem a gente tem vai dar conta do recado, está dando conta e vai continuar dando também. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Boa noite, Tiet, boa noite, Matheus, Fred Gomes, do GE. Tiet, vou aproveitar que você, às vezes, tabela sempre com o auxiliar hoje, Matheus, sobre a pergunta tática. Eu queria uma leitura, se vocês puderem fazer, por favor, uma leitura tática do gol. Me chamou muito a atenção o primeiro gol, o Flamengo trocando muito, passe ali do lado direito, o Fabrício Bruno recupera a posse aqui, vira no Varela, eles ficam Varela, Pulgar, Luiz Araújo vem, o Flamengo leva todo, atrai o Fluminense para o lado direito, o Fabrício Bruno faz, uma virada de posição ali, o Ayrton Lucas toca no Arrasca, três festas no Arrasco, o Arrasca adianta, Luiz Araújo. Muita participação de praticamente todos os jogadores, até que o Varela cruza e sai o gol do Pedro, um passe, um chute cruzado aí, o Flamengo, eu queria uma análise desse lance, se está dando uma risada, você vai dizer que eu já analisei, mas eu queria análise, e queria perguntar para vocês também, só sobre a importância dessa taça que está por chegar, o Flamengo ainda não ganhou, mas ano passado, o Flamengo disputou sete taças e não ganhou nenhuma. A torcida, a própria imprensa, fala, a taça Guanabara não vale nada, mas ano passado, o Flamengo não ganhou nenhuma, e agora para perder essa, o Fluminense teve que tirar um saldo de 11 gols e o Flamengo perder. A partida para o Madurea. Obrigado, boa noite. Flamengo e Fluminense têm duas ideias muito parecidas, as duas equipes gostam da bola, as duas equipes gostam do jogo. Por vezes uma que alterna ser vertical e ser incisivo, e daqui a pouco outra joga atraindo para um lado para depois te induzir e te procurar o gol pelo outro, mas são duas equipes que gostam de jogar futebol, que gostam da bola. E esse lance, ele mostra, por vezes, tu faz o princípio do basquete. O que é o princípio do basquete? Muitas vezes, tu roda a bola de um lado, tu roda do outro, e no rodar de um lado, no rodar para outro, tu mexe a marcação adversária e tu mexe as coberturas. Então, há um primeiro movimento, um segundo movimento, um terceiro movimento, e essa coordenação, dessa sequência de movimentos, ela é muito difícil de fazer. Esse bascular um lado para outro, porque daqui a pouco vai encontrar espaço de infiltração. Tu não faz isso, Aesmo, tu não faz isso, tu faz isso como objetivo para infiltrar. Para o lado, para encontrar, Deus de claridade, nós temos, é uma equipe que ela gosta, isso é porque ela tem agudos, ela tem velocistas que tem, e tem a Rasca, Vela Cruz, os jogadores, esse assistente, Eric, Igor, Igor se afirmando, no terceiro jogo, entrando, um jogo de tamanho, vai se afirmando, vai ganhando, vai ganhando atletas importantes. Então, não vai fugir. Ela roda para o lado, para depois ser vertical. Foi o que aconteceu nesse lance, com duas equipes que gostam do jogo, gostam da bola. Tem que comemorar, tem que trabalhar, tem que comemorar, tem que saber por que ganha, tem que saber por que a gente chegou aqui, ganhar, comemorar, e depois querer ganhar de novo. Hit, aqui embaixo, boa noite, boa noite, Matheus. Hit, o Flamengo, no primeiro tempo, alterou bastante o seu posto do Flamengo defensivo, marcando em bloco alto, todas as vezes, às vezes recuando um pouco mais, mas a partir dos 20 minutos, aproximadamente, no segundo tempo, o Flamengo fixou mais o comportamento no bloco médio baixo, e sofreu pouquíssimas chances claras de gol, um comportamento muito sólido. Como está sendo para você, adaptar essa equipe, esse time, que historicamente está acostumado a isso, no livro, a montagem do plantel, eu também não conheci de muito com isso, jogadores de mais características, ofensivas do que defensivas, como está sendo para você, montar um sistema defensivo tão sólido, com jogadores com essas características? Eu pego uma parte, com esse calor, a gente já tinha programado, eu particularmente queria jogar à noite, te confesso, eu, isoladamente, contra toda a comissão técnica, sabe por quê? Porque você acelera mais à noite, os pensamentos, então, a marcação pressão alta, você fica com mais, com mais, mais frete para fazer, mas nós sabemos, o que nós estabelecemos? Ó, acelera essa pressão, e nós chegamos na iminência, duas, três vezes, de fazer o gol, com essa pressão alta, roubando bola, com a possibilidade de conclusão, e aí, quando der 25 minutos, e quando der 25 minutos, eu vou ver se, se não afoga, e, como é que se diz, derrete, esse sol derrete, cara, então, aí, tu tem que fazer uma alternância, de movimento, de pressão, até porque, a qualidade do fluente, conseguia apurar também, mas aí, tu não pode ficar exposto, espaçado, então, vem e faz uma marcação, pressão média, então, tu tem que saber jogar, nessas três pressões, nesses três movimentos, assim como a gente joga, em contra-ataque, e aí, associado à pergunta, quem vem fazer bloco alto, nós temos velocistas, nós jogamos com jogada, de articulação, de aproximação, como foi o caso do gol, da pergunta, anterior que teve, então, ela procura ter essa alternância, de movimentos, e de alturas, de marcação, mais duas perguntas, pergunta tática, a resposta tática, essa foi, Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória, aprofundando um pouco mais, no Igor Jesus, que hoje, ele não entrou no lugar, do vulgar, cuja função, ele desempenhou, nos dois últimos jogos, e atuou, um pouco mais, adiantado, se, é uma avaliação, de uma alternativa, para a lamentável ausência do Gerson, para esses próximos jogos, pelo Campeonato Carioca, e na avaliação desse jogador, muito se fala em reforços, né, para quem, é de fora, para quem não está dentro do Flamengo, não acompanha a base, foi uma grata surpresa, a aparição, do Igor Jesus, neste Campeonato Carioca, pelo Flamengo. O Igor pode fazer, tanto o primeiro, tanto o segundo, já haviam feito, até no Flamengo, ano passado, e também na seleção, para o Olimpí, e é um reflexo, do trabalho do dia a dia dele, trabalho concentrado, evolui, sempre procurando, o melhor, e a gente fica feliz, de ver o entrar, também, numa função, um pouquinho diferente, do que ele fez, nos outros jogos, e corresponde. Afora que, o Eric, estava com o cartão, e fica numa situação, exposta por vezes, e o Nico, jogou muito, o motor da equipe, rodando pra caramba, então, também ela serve, para equilibrar, a equipe, e ter jogadores, de velocidade do lado, mas para dar-se a consistência, quando necessário for. Boa noite, Tite, Matheus, Leonardo, Leonardo José, do Colômbio do Fá, a minha pergunta, é referente ao Matheus Gonçalves, no começo da janela, o Flamengo, foi em busca, de um ponto à direita, que era o Luiz Henrique, acabou acertando com o Botafogo, e agora, no segundo tempo, quando você fez, uma das alterações, você puxou o Everton, Cegoninha, para o lado direito, sendo que o Matheus Gonçalves, em outras oportunidades, ele já foi utilizado, por essa, por essa localidade do campo. A pergunta é, o Matheus Gonçalves, ele, você tem planos, para utilizar o Matheus Gonçalves, neste início de temporada, ou você ainda acredita, que ele é um jogador, que precisa, amadurecer mais, para poder entrar em campo? Não dá para comparar o Cebola, o Cebolinha com ele, porque são características diferentes. Um é articulador, meio campista, e o outro é atacante de lado. Então, são funções diferentes, que eles podem exercer. Pode-se comparar, se o Matheus, ao Vitor Hugo. Porém, existem prateleiras, o Vitor, porém, havia sido utilizado, para caramba, anteriormente, a minha chegada, e também exercendo essa função. E também entrou bem. Então, é calmo, para a gente moldar o atleta, o atleta vai incorporando, tem um processo evolutivo dele, também, sim, para que possa. Aí, nessas prateleiras, o Vitor, pô, quanto tempo demorou, e hoje entrou bem, teve na eminência, fazer o gol duas vezes. Então, vai se construindo, e formando uma equipe. Mas, ele está assim, e com calma, ele vai ter a sua oportunidade. Obrigado, pessoal.